O líder-geral da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, sua esposa, embarcaram em uma viagem de dez dias pelo sul do continente africano, começando pela Zâmbia. Este país é o único no mundo com um presidente adventista. O presidente da Associação Geral, pastor Ted Wilson, acompanhado por sua esposa Nancy, chegou em Lusaka, Zâmbia, para uma visita de dez dias à Divisão Sul-Africana-Oceano Índico. O pastor Wilson foi recebido no Aeroporto Internacional do Condado de Kenneth pelo presidente da divisão, o doutor Harrington Simoia Kumba, e sua esposa, as presidentes das uniões da Zâmbia do Norte e do Sul, doutora Tomi Namitondo e doutora Vani Yunga. Também esteve presente o secretário-executivo, pastor Gideon Renicka, o diretor financeiro, pastor Hopkins, o vice-presidente, doutor Robson Bonho, o diretor ministerial, doutor Paz Mombo, e o diretor da juventude, pastor Irvine Guatiringa, entre outros. Pouco depois de sua chegada, o pastor Wilson foi recebido por centenas de membros da igreja, incluindo a Organização Adventista dos Homens, com um slogan cativante que o deixou impressionado. O pastor Ted Wilson assistiu a Ordem Unida apresentada pelos desbravadores e uma apresentação musical muito especial preparada para aquele dia. A Ordem Unida apresentada pelos desbravadores e uma apresentação musical muito especial para aquele dia. Eu acho que Deus tem um propósito para todos e devemos ter alegria em servi-lo. Eu tive uma abertura na minha agenda e decidi que seria uma boa oportunidade para visitar a divisão sul-africana Oceano Índico, bem como visitar sua divisão irmã, a divisão centro-leste africana. Estaremos em viagem durante três semanas e meia aqui no continente africano, e será uma grande experiência e um privilégio estar com nossos irmãos e irmãs em todo este grande continente. Deus pretende fazer algo extraordinário para o seu povo nesses tempos em que vivemos. Ele nos chamou para um propósito específico, uma missão específica para exaltar a Cristo e sua justiça, para alertar as pessoas a saber que Jesus em breve vai voltar. Comentando sobre ter um adventista como presidente do país, o pastor Wilson disse que não é por acaso, porque Deus sempre colocou seu povo em posições de liderança para salvá-lo. É um grande privilégio que o presidente da Zâmbia seja um membro ativo e dedicado da Igreja Adventista do Sétimo Dio. Isso só mostra como Deus pode usar as pessoas, como Ele fez com José, com Daniel e outros que foram colocados em posições de liderança, não para ser exaltados, mas para ajudar as pessoas. E isso, eu acho, é um dos maiores testemunhos que o presidente da Zâmbia seja um adventista do Sétimo Dio. Que honra vai ser visitar Sua Excelência o presidente na segunda-feira. O pastor Ted Wilson encerrou o dia orando e agradecendo ao governo da Zâmbia. Na segunda-feira, o pastor Wilson e sua delegação se encontrarão com o presidente do Estado da Zâmbia, Sua Excelência Rakaim Ditileima. Para a Rede Adventista de Notícias, aqui é Noel Cibanda, direto de Lusaka, na Zâmbia.